Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz. E falando em paz, o programa de hoje é repleto de paz, de alegria, de fraternidade. Estamos recebendo aqui no nosso programa o querido amigo Fábio Sarno, padrinho, voluntário, caravaneiro desta organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras. Seja muito bem-vindo, Fábio. Boa noite, Sheila. Muito obrigado. Boa noite, queridos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Fábio e nossos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, nós gostaríamos de lembrar a todos da nossa campanha para o Clube da Fraternidade. É muito importante para a nossa rádio contar com a ajuda, com a colaboração de todos vocês. Agora, com apenas R$ 20,00 mensais, você se torna um padrinho e participa do nosso Clube da Fraternidade. Maiores informações no nosso site, rádio rio de janeiro.digital e pelo telefone 21-3386-1422. 33-86-1422. Venha fazer parte da nossa família da emissora da Fraternidade. E, Fábio, falando em fraternidade, falando em amor, falando em ajuda humanitária, é uma alegria enorme a gente poder conversar sobre esse trabalho tão bacana da Fraternidade Sem Fronteiras. Então, eu queria te agradecer por essa participação. E eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes de onde você é, Fábio. Eu sou nascido aqui no Rio de Janeiro e moro atualmente na cidade de Niterói, aqui do ladinho. Atualmente, digo, há 25 anos. Muito tempo. É, bastante tempo. Mas a gente é natural do Rio. É natural do Rio. Que bacana. E quando você conheceu o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, que tanto nos emociona? Então, conta aqui um pouquinho, rapidinho, só sobre a tua história. Tá certo. É um pouco curioso, né? Porque não foi nenhum meio, vamos dizer assim, convencional. Eu estava numa época, acho que 2017, se eu não me engano, assistindo muitas palestras no YouTube e alguns do psicólogo, o Sandro Klinger. E aí, assistia palestras várias e o YouTube redireciona. Quando uma acaba, ele já te coloca em outra que ele acha que é do interesse. e ele recolocou para uma outra do próprio Rossandro. Só que, dessa vez, o Rossandro estava com uma camiseta diferente. Ele estava com uma camiseta, com uma mãozinha, muito bonita, colorida. Essa que a gente tem, essa que a gente tem, não aparece na gravação. E me chamou a atenção. Eu falei, gente, que camisa bonita. E aí, eu pausei para ver o nome que estava escrito. E estava escrito lá, Fraternidade Sem Fronteiras. Mas, enfim, ficou ali guardado na minha cabeça. Eu estava postando atenção no que ele estava falando. E, de repente, algum momento depois, a câmera virou-se para a plateia, que assistia o Rossandro. E muita gente, um lugar muito grande. E, na primeira fila, quem estava sentado era Divaldo Franco. E, com a mesma camisa dele. Aí, eu olhei e falei, meu Deus do céu, está todo mundo usando essa camisa. E eu lembro que eu fui muito sincero comigo mesmo. E acho engraçado contar. Porque eu pensei, sozinho, eu falei, bom, o Rossandro é uma pessoa maravilhosa e tudo mais. Porém, o ser humano, como qualquer outro, né? Ele pode cometer um erro, enfim, vestir uma camisa de um lugar, que eu não sei se é tão bom assim. Agora, o Divaldo, gente, também o ser humano poderia errar. Mas a Joana não ia deixar de fazer a propaganda para um lugar que não fosse sério. E aí, eu pausei o vídeo dessa vez e entrei para procurar o que seria essa Fraternidade Sem Fronteiras. E encontrei o site. No Google, quando a gente coloca Fraternidade Sem Fronteiras, ele acha com muita facilidade. O site é fraternidadesemfronteiras.org.br, mas ninguém precisa decorar. E aí, abri o site e tinha várias fotos e vídeos e depoimentos falando dos projetos que eles atendiam. E eu fui lendo aquilo ali. E aí, como você diz, né? Me encantei ali. Eu me apaixonei e começou uma história, graças a Deus, bem até o dia de hoje. É emocionante, não é? Todos conhecem a Fraternidade Sem Fronteiras, mas para aqueles que estão chegando agora, que ainda não conhecem, a organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras foi criada em novembro de 2009 na cidade de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, a partir do chamado do coração de Wagner Moura Gomes, nosso querido amigo Wagner Moura, um grande abraço, né? Amigo de todos, né? Através da Fraternidade. Fundador, presidente desta ONG. O principal objetivo era fazer um movimento para vivenciar e praticar fraternidade sem restrições étnicas, geográficas ou religiosas, amparando prioritariamente crianças e jovens em situação de vulnerabilidade ou risco social. Começou assim, depois o projeto foi se estendendo, e hoje são diversos projetos, não só no Brasil, mas como também em vários países da África, não é, Fábio? Fala um pouquinho, então, para a gente desse trabalho tão bacana que o Wagner Moura teve essa inspiração do mais alto para fundar. Exatamente. E, dando uma colinha para quem tiver mais curiosidade em saber como surgiu, a gente tem os livros que contam a história de como surgiu. Então, se você entrar no site e ir lá, a gente tem um pedacinho central de presentes e dá para separar até por categoria. Boa! E dois livros, a gente vai ter dois livros, o livro A Alma Fala e o livro Ubuntu. O livro A Alma Fala é a história do Wagner em relação a ONG, como surgiu, e, enfim, o livro Ubuntu, o Ellerson escreveu para a gente, também contando histórias sobre a fraternidade sem fronteiras. Então, quem tiver curiosidade em saber como começou, como que uma pessoa saiu de Campo Grande lá no Mato Grosso do Sul e foi parar em Moçambique, tem toda a história ali e é um livro muito especial, emocionante, como até lembram os romances espíritas que a gente chora de ver as histórias bonitas, e, sabe, realmente vale a pena. Eu considero, assim, sou suspeito para falar, mas acho que vale muito a pena. E a Cheirinha queria saber como começou a ONG, não é isso? É, fala dos projetos, fala dessa riqueza que é a instituição, porque são inúmeros projetos ao longo da África, em vários países da África, do Brasil. Exato. Começou em 2009 lá em Moçambique, porque o Wagner procurou, ele tinha um chamado no coração dele, como você bem disse, que o levava à África sem ele entender muito bem porquê, e ele fez uma seleção buscando saber quais eram os países mais necessitados, mais pobres da África, e, dentre eles, ele procurou de língua portuguesa, porque ele não falava nenhum outro idioma e achou que seria mais fácil. E aí chegou a Moçambique e para lá ele foi sem nenhum tipo de roteiro, sem nenhum contato, ele simplesmente foi. E lá ele foi encaminhado pela espiritualidade, que a gente sabe muito bem que o trabalho da fraternidade sem fronteira é uma obra do Cristo. Quem disse isso, inclusive, foi a nossa querida irmã, Aila, que é uma das nossas colaboradoras, e o Divaldo também, de outras formas, enfim. E aí ele ficou em Moçambique, começou um projeto lá, se eu não me engano, com 70 crianças. E hoje a gente atende mais de 34 mil pessoas. E ficou-se por um tempo em Moçambique, até que, naturalmente, as coisas foram expandindo. De duas maneiras. A gente tomou conhecimento de outros projetos que já existiam, e aí a gente percebeu que a causa era comum, e, honrando esse nome sem fronteiras, a gente abraçou esses projetos, e hoje eles fazem parte da fraternidade, eles continuam com a sua autonomia, seus presidentes, etc., mas eles fazem parte, estão no site para a gente conhecer e poder colaborar, e também tomamos conhecimento de outras necessidades que não havia projeto, e nós fomos ampliando. Então, por exemplo, a gente tem, na África. Depois de Moçambique, a gente tem Madagascar, que é um local onde prevalece a fome, a sede, a falta de água. É um projeto que a fraternidade visualizou essa necessidade e fundou mais um projeto lá. A gente também tem o projeto no Senegal, que é o Xemã de Futuro. Já existia com a fundação do Edmilson, presidente do Xemã de Futuro. ele já tem mais de 10 anos também, só que, numa situação que ele estava, pediu apoio e foi acolhido. Hoje é um projeto também da fraternidade que trabalha com órfãos lá no Senegal, uma cidade que tem mais de 100 mil órfãos, é a que tem mais órfãos no planeta inteiro. Além desses três, a gente também tem, na África, o Malawi, que é a nação Ubuntu, ou Ubuntu, que aclariça paz, é uma carioca também, que se aventurou na África e acabou encontrando esse local, estava ali lutando para tentar dar melhoria às condições das pessoas que estão no campo de refugiados, de Desaleca, no Malawi, pessoas que fugiram das guerras, genocídios, perseguições étnicas que ainda hoje acontecem na África. E também, da mesma forma que o projeto no Senegal estava precisando de apoio e a gente fez essa conexão. E, por último, agora, na África, a gente tem o projeto do Congo, órfãos do Congo, porque percebemos que a maioria das crianças no campo de refugiados de Desaleca, no Malawi, é uma república que ainda está atualmente com conflitos armados. E aí, as mães que conseguiam fugir com as crianças e chegar no Malawi entravam no campo de refugiados. porém, algumas não conseguiam porque atravessar de um país para outro. E as que não conseguiam ficavam pelo Congo. Ou mesmo, há os casos que os pais, o pai e a mãe foram mortos e as crianças ficaram sozinhas. E dificilmente ela vai conseguir atravessar de um país para o outro sem nem saber, porque não é igual aqui, que tem uma rodovia sinalizada e aí a gente conseguiria pelo esforço de caminhar, chegar. Então, se verificou muitas crianças órfãs no Congo, muitas assim, nas ruas. Eu não sei nem se é um paralelo bom de se fazer, mas a gente está tão fora dessa realidade que não consegue entender. Sozinho, deitado na calçada, muitas crianças sentadas no chão, morrendo de fome, sem adulto, porque não tem família, foram massacrados, o conflito ainda acontece e aí nós abrimos o primeiro orfanato, se eu não me engano foi finalzinho de 2021, acho que novembro, ano passado, fez um ano e agora estamos para mais dois orfanatos para acolher uma parte, pelo menos, dessas crianças. Então, esse projeto também é um projeto da fraternidade, não existia antes. Então, tem esse mix. E aí, falando de Brasil, a gente também tem a mesma situação. a gente, por exemplo, tem lá na sede, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a Orquestra Filarmônica Jovem Mano, que busca dar uma formação musical para jovens em situação de vulnerabilidade social para que evite que eles vão, muitas das vezes, para o tráfico, uma realidade bem parecida com a nossa aqui no Rio de Janeiro, mas lá é a rota de tráfico internacional de drogas. Então, é muito tentador para a pessoa que é carente de tudo se ela não tiver uma oportunidade como ela faria para se esquivar disso. E aí, a gente tem uma orquestra que busca formar cidadãos para que elas possam ter uma vida comum como eu, como você, como querido ouvinte. E, é claro que, dentre alguns, vai haver aqueles que têm o dom natural da música e vão se tornar músicos profissionais. Mas é um projeto de acolhimento para que a gente tenha condições da pessoa desenvolver uma cidadania plena. E é o projeto da fraternidade. Ainda em Campo Grande, Campo Grande, sempre no Mato Grosso, não aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o projeto Fraternidade na Rua. Hoje ele se expandiu, mas começou lá, que é um projeto que trabalha com pessoas que estão na situação de rua e aí conversa, dá atendimento, dá alimento, dá roupa, surgiu lá e hoje se expandiu. a gente tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, inclusive, é o projeto que tem uma base física no Rio de Janeiro, Fraternidade na Rua, lá na Lapa, na Rua do Senado 50, funciona de segunda a sexta para quem quiser conhecer no horário comercial e sempre precisando muito de voluntários. E aí, depois, a gente fala um pouquinho mais sobre ele. além de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio, também temos em Belo Horizonte o Fraternidade na Rua. Além disso, em Campo Grande temos aí a Clínica da Alma. Esse já é um projeto que existia do pastor Milton, que ele faz o quê? Ele acolhe pessoas em situação de rua que querem se livrar da dependência química. Então, é um projeto que tem uma parceria com fraternidade na rua porque a gente vai lá fazer assistência e alguns, muitos, tem o vício. Alguns querem acabar com isso e ter uma vida normal, um resgate mais profundo e aí encaminhado para a Clínica da Alma, que é uma comunidade. É um lugar grande que as pessoas moram e aí lá elas fazem evangelização e laboraterapia. Então, elas cuidam da própria casa, limpam, fazem lá o plantio, fazem manutenção e com o trabalho e evangelização elas vão conseguindo vencer essa guerra contra as drogas e lá ficam por quanto tempo precisarem. Esse Fraternidade, esse Clínica da Alma trabalhando com a Fraternidade na rua, só que o Clínica já existia. E hoje, ano passado, a gente inaugurou e está começando agora a Unidade Clínica da Alma na cidade de Uberlândia, onde também temos o Fraternidade na rua. que eu até falho uma memória aqui, mas às vezes falha. Então, temos projetos mistos, que já existiam e outros nossos. Ainda continuando, no Brasil, a gente tem o projeto... E então, além do Mato Grosso do Sul, outros projetos que a gente tem no Brasil, como, por exemplo, o projeto da microcefalia, um projeto que atende crianças com microcefalia, que fica em Campina Grande, na Paraíba, que chama Amor Sem Dimensões. É um projeto que já existia. A doutora Adriana, ela descobriu, uma médica brasileira que descobriu a ligação da contração do Zika vírus com as mães grávidas e gerando a microcefalia nos seus bebês. E um projeto que atende crianças a semana inteira, o dia todo. Um tratamento é de 8 a 17, de segunda a sexta, que custaria 15 mil reais mensais e a fraternidade faz gratuitamente. É um projeto dos que já existiam. Outro projeto brasileiro é o Retrato de Esperança, que eu tive a felicidade de conhecer, assim como o Amor Sem Dimensões. É um projeto do jovem, o nosso querido Bismarck, é um fotógrafo do interior da Bahia que quis ser fotógrafo para mostrar a realidade do seu local muito pobre, muito sofrido e tentar sensibilizar as pessoas. E foi bem sucedido, porque hoje ele é um fotógrafo renomado, conseguiu chamar a atenção para as pessoas ajudarem, inclusive, chamou a nossa atenção e se tornou um dos projetos da fraternidade, onde a gente faz, se inicialmente foi na cidade de Canudos, no sertão interior da Bahia, onde teve a famosa guerra que a gente estuda e fez a promoção da dignidade daquela população com construção de casas que antes eram de palha, de barro, com fornecimento de água potável com a perfuração de poço, atendimento médico, de saúde, dentário, atividades para as crianças, atividades profissionalizantes para as pessoas adultas gerarem renda para aquela população e é mais um projeto que está conosco, mas que já existia. Aí, continuando ainda no Brasil, a gente tem lá na fronteira, no Roraima, em Pacaraima e na capital Boa Vista, o projeto Brasil Um Coração que Acolhe, esse da fraternidade, não existia antes, que, verificando a situação das pessoas que fugiam da verdadeira guerra que há na Venezuela, porque não se fala muito, mas é uma situação muito difícil que as pessoas vivem lá e fugindo, porque para você largar a sua vida, sua casa, seus bens, caminhar 300 quilômetros ou mais, andando, de dia, de noite, fugir para um país totalmente diferente do seu, gente, não é uma questão de opção, é uma questão de necessidade. E a fraternidade viu a situação, saiu muito no repórter, na televisão, na época, muitos imigrantes na cidade de Boa Vista e montamos lá um polo de acolhimento, onde a gente recebe essas pessoas, dá uma habitação provisória, mas que tenta dar um curso de português para ela se ambientar o nosso idioma, faz uma verificação de qualificação profissional, se ela já tem alguma utilidade, uma profissão que possa ser aproveitada no país, ou dá algum curso, algum treinamento para que ela possa se tornar um pouco mais empregável, vamos dizer assim, faz atendimento natural de alimentação, de saúde, de assistência e cria um banco também de empregos, além do banco de pessoas que querem trabalhar. A gente capta empresas que possam fornecer vagas para ser atendidas e preenchidas pelos nossos irmãos venezuelanos. E quando dá o match, quando combina o perfil da pessoa com a vaga que está em aberto, a gente promove essa interiorização do nosso venezuelano. Então, a gente faz todo o movimento para custear a passagem aérea, para alugar uma residência, pelo menos inicialmente, para ele, conseguir umas mobílias. E ele tem um padrinho no local, na cidade, que ele vai passar a morar, que o apresenta à cidade, mostra como fazer a matrícula dos filhos na escola pública, o atendimento no SUS, e depois de um certo tempo ele adquire a independência, que ele já conhece o lugar, já se sente acolhido e vai trabalhar e vai ter uma vida normal. Esse é um projeto também da fraternidade que não existia antes. Então, a gente tem esse mix e também temos o Jardim das Corboletas, acho que talvez o último aqui para falar é um projeto que já existia, a nossa Aline morava no interior da Bahia e percebendo a situação das pessoas que sofrem com uma doença raríssima chamada epidermólise bolhosa, tomou uma atitude de tentar dar uma assistência a elas. Essa é uma doença que torna a pele das pessoas tão frágil quanto a asa de uma borboleta. Por isso o nome. E você passa a mão, se tiver um pouco mais de energia, você vai passar a mão na pessoa e a pele vai sair. Quando essa pessoa toma um simples banho que a gente faz aqui no Rio de Janeiro tão comumente, dependendo da pressão da água ou até da temperatura, a pele dela pode sair. Então é uma doença muito difícil, muito rara, não tem muito apoio governamental e muito cara. Tudo é importado, os curativos, os remédios, até porque não é só na pele, é no corpo. Então, a parte interna também sofre do mesmo problema da pele. Ela não pode muitas das vezes se alimentar da maneira que a gente faz, porque a comida já destruiria ali o tubo digestivo, o esôfago, a garganta. Muitos comem com alimentação especial, com tubos, então é tudo muito caro. Pode-se chegar a um valor de 50, 60 mil reais por mês para uma pessoa, dependendo da gravidade que ela se encontra, ainda mais hoje com um dólar tão caro. E é um projeto que a Aline começou e nós também abraçamos. Então, a Fraternidade Sem Fronteiras, pelo que a gente vê aí na variedade de projetos, que atende crianças, mas também adultos, brasileiros, mas também africanos, venezuelanos, pessoas com doenças ou com fome ou órfãos, ela tenta realmente honrar esse nome de não ter fronteiras. Então, onde a necessidade existe e a gente toma conhecimento, a gente realmente não consegue ficar inerte, porque fazer o bem é uma coisa muito boa. A gente não pode se contentar somente em não fazer o mal. Ah, eu não faço nada de errado, então está tudo bem. Eu acredito que a gente precisa fazer o bem, porque a inércia também é uma forma de mal. Então, a gente tem todos esses projetos, cada um atendendo uma necessidade que foi chegando e sendo acolhido. E o convite que fica para você é esse, conheça, o projeto que tocar o seu coração, participe. Fábio, seria importante a gente falar como ajudar, como é que as pessoas podem ter acesso à informação, fala para a gente do site, como que as pessoas podem se tornar um voluntário da Fraternidade Sem Fronteiras. Maravilha, Sheila. É, depois que a pessoa entrar no site, conhecer um pouquinho, assistir, ver os projetos, os vídeos, as fotos, os depoimentos, ela vai ter uma, no próprio site, vai ter ali um linkzinho escrito como ajudar. E a gente tenta fazer isso de inúmeras maneiras, porque a gente sabe que basta um coração de boa vontade, sempre há como fazer alguma coisa. e aí clicando no como ajudar, a gente pode inicialmente ver o principal que faz o sustento desse projeto, porque como eu disse no bloco anterior, são mais de 34 mil pessoas assistidas diretamente, 600 funcionários contratados, mais de 500 mil refeições por mês. E os projetos têm uma visão de dar uma independência, dar uma autonomia e trazer qualidade de vida para as pessoas. então eles não têm uma data de encerramento. As despesas são mensais. Logo, o principal que nos sustenta nesse trabalho é o apadrinhamento, que é você fazer uma colaboração mensal para que nós possamos pagar as contas mensalmente. Então, logo no início de como ajudar, tem lá, apadrinhamento. Tem vários valores dos mais humildes, até valores que você pode determinar por conta própria dentro de todos os projetos. E cabe esclarecer, você escolhe o projeto que tocar o seu coração e destina a quantia para ele especificamente. Depois, naturalmente, você pode modificar, você pode aumentar o valor, reduzir o valor, pausar, caso esteja numa situação temporariamente difícil, ou você pode mudar de um projeto para outro. Você tem toda essa liberdade e é respeitada a escolha do padrinho e da madrinha. É o primeiro e principal modo de ajudar, o apadrinhamento. E tem muito explicadinho no site para todas as pessoas conseguirem fazer de uma forma muito fácil. Mas, além disso, há outras formas. Ah, eu não tenho condições atualmente de me comprometer com o valor mensal. E o nosso valor mensal, padrão, é R$50, que a gente consegue, por exemplo, alimentar uma pessoa um mês inteiro na África, alimentar a criança. mas, durante a Covid, a gente criou um valor emergencial que ainda permanece, que é um valor de R$25, que aí vai se juntar a outro para conseguir tornar o mesmo efeito. A gente sabe que ainda temos efeitos da pandemia no Brasil, gente desempregada, situação mais difícil e que quer, mesmo assim, ajudar. E por isso foi feita essa nova oportunidade. Mas, não, não tenho, não tenho um valor mensal, não tem problema. Pode ser feita uma doação única, caso naquele mês sobrou alguma coisa, entrou algo inesperado, você faz a doação única de qualquer valor, escolhe o projeto e ele vai ser usado nesse projeto. Também, muito importante, sendo voluntário. Voluntário, tanto trabalhando nos polos físicos que existem, quanto voluntário, organizando um evento. A gente tem aí noites solidárias, macarronada solidária, vende-se o ingresso e o ingresso vai para ajudar a fraternidade. Noite da PITS, etc. A gente também conta com o talento das pessoas para integrar novos projetos. Pessoal da área de saúde mental, a gente tem um projeto que trabalha com isso, atendendo os nossos assistidos e várias outras profissões ou até algo que não existe ainda no site, mas que você pense que isso poderia ajudar e eu me disponho a fazer acontecer. A fraternidade vai te ouvir e, autorizando, vai te acompanhar no processo de criar mais um projeto e atender uma necessidade. Além disso, se a pessoa não pode, também não dispõe de tempo, não dispõe de nenhuma habilidade que ela considera que seria útil, não tem problema. Pode ser feita divulgação em redes sociais. A gente consegue chegar a outras pessoas, tem muita gente que gosta e atua bastante na rede, então a gente pode divulgar a fraternidade, as suas ações nas redes sociais, também é uma forma de ajudar e é uma forma que está acessível a muitas pessoas que hoje em dia têm acesso ao celular e à internet. Mais uma forma de ajudar é doando para uma campanha, campanha específica que a gente faz de acordo com as necessidades e hoje, por exemplo, há uma campanha para os órfãos do Congo, para a construção das escolas e aí eu não tenho valor mensal, mas eu vou doar um valor específico para aquela campanha como inúmeras outras que a gente faz de acordo com as necessidades que aparecem. Também pode ser feito um apoio com a instituição educacional. Existem aí mais informações que as escolas podem se envolver e colocar as crianças também para ajudar. Além disso, ainda tem a opção de ser um caravaneiro que é ir trabalhar pessoalmente em um dos projetos no Brasil ou na África, mas aí não de uma forma constante, como a gente pode vir a trabalhar na fraternidade na rua aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu posso me comprometer aí toda semana. É um projeto que funciona todos os dias. A caravana é um pouquinho diferente. A caravana é um período de 10 a 12 dias que você visita, faz ações específicas pensadas naquele momento e volta. Então, é uma maneira de você, sendo caravaneiro, conhecer o projeto, de ajudar, de receber todo o amor que eles têm para dar como gratidão ao que a gente faz e também uma forma de até prestar contas, de você ver que o dinheiro que você, porventura, dá chega no projeto, porque ele está acontecendo. Então, são várias maneiras de ajudar, justamente pensando na necessidade e na possibilidade de cada um. E a mais nova, diria eu, é a comemoração solidária, que é uma forma de você fazer uma festa e aí a fraternidade te dá um apoio para você fazer decoração, etc., você recebe um link e aí você pode reverter o valor dos presentes para a Fraternidade Sem Fronteiras. Isso são, assim, as maneiras que a gente encontra lá no site, quando clica e posso ajudar, mas não tão limitadas. Isso aí, o limite é o amor que a gente tem. Muitos projetos não existiam e foram surgindo da ideia das pessoas que queriam ajudar de outra forma que ainda não havia. E a fraternidade está sempre disposta a ouvir e, se for possível, colocar em prática. Então, meio de ajudar tem muitos e todos são muito bem-vindos. Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, para quem é do Rio e quiser colaborar com a Fraternidade na Rua, na Rua do Senado 50, fica o convite também, porque o atendimento pode se tornar muito maior, atender muito maior o número de pessoas, mas falta voluntário. Não é, Fábio? Então, a gente precisa de pessoas que possam se fazer a triagem do material da roupa, o pessoal da cozinha, o pessoal para receber esses irmãos. Como eu estava conversando antes, por exemplo, eu só corto o cabelo, você é cabeleireiro, você pode doar um pouquinho do seu horário indo cortar o cabelo desses irmãos, psicólogos, médicos, enfermeiros, que possam doar um pouco do seu tempo. Então, entre em contato com o pessoal do Fraternidade Sem Fronteiras na rua, aqui na Rua do Senado, que será muito bem-vindo, que há necessidade de voluntário. Não é, Fábio? Exatamente. O trabalho voluntário é muito importante e necessário. E aqui na Rua do Senado, a gente trabalha de segunda a sexta no horário comercial e faz inúmeros atendimentos e realmente o local tem capacidade física para atender mais. O que falta no momento são braços e mãos voluntárias para ajudar. E lá na Fraternidade na Rua, aqui no Rio de Janeiro, o que é oferecido? Quais são os trabalhos? A gente tem o acolhimento, recebe as pessoas, conversa, e aí uma série de serviços sociais, eminentemente, recebem roupas novas e a oportunidade de tomar banho, ir ao banheiro, que a gente às vezes não pensa, é tão fora da nossa realidade. Tomar um banho? E quem mora na rua não tem onde fazer necessidades. E lá ela pode usar um banheiro para fazer de forma digna, tomar um banho e vestir uma roupa limpa. ela tem também o cuidado e pode receber curativos, pode receber uma consulta médica, um atendimento do nosso psicólogo, também das assistentes sociais que podem verificar direitos que elas têm e não sabem e ajudá-las a conseguir essa assistência governamental. Existe também a possibilidade dela ser encaminhada de volta para a sua cidade, caso ela não seja daqui e queira retornar. Muita gente vem de longe, ainda hoje, tentar a vida na cidade grande e não funciona, não dá certo e não consegue retornar por falta de recursos. Isso tudo também pode ser feito na fraternidade na rua. E, dentre todas as coisas que Sheila falou, não se limita a isso. Qualquer profissão é bem-vinda porque a gente precisa de gente também no administrativo para organizar as doações, para ajudar na manutenção, na limpeza. Então, o requisito é disponibilidade de coração. E aí, você vai conseguir fazer algo para colaborar na obra, participar. E, realmente, é muito necessário para ajudar. Pode ser feito aqui o convite. Venha conhecer o outro Senado 50, de segunda a sexta, no horário comercial. Veja como funciona, converse com o nosso pessoal. e, se você puder, disponibilize uma parte do seu tempo. É voluntário. Então, você vai escolher o dia que pode ir, você vai escolher o horário que pode chegar e o horário que pode sair, porque a gente, naturalmente, vai respeitar a necessidade do voluntário. E aí, fica o convite. E, para quem mora perto dos outros locais de atendimento também, os polos estão abertos a receber as pessoas em todos os seus locais de funcionamento. E, Fábio, na fraternidade, a gente nunca se sente sozinho, não é? É uma forma da gente colocar o que Jesus nos ensinou, que é amar o próximo sem esperar nada em troca. O que é, para você, o trabalho na Fraternidade Sem Fronteiras? significa para você? Para mim, significa cura. Cura. cura íntima, aquela profunda, limpeza da alma. Porque eu, quando fui a Moçambique a primeira vez, em 2018, tive aquele pensamento inocente, natural. Ai, estou tão feliz. Eu vou para a África ajudar meus irmãos que passam uma vida tão difícil, materialmente falando. e quando lá cheguei, participei da caravana, realmente, isso aconteceu. Eu ajudei os irmãos, levamos doações, roupas, medicamentos, fizemos brincadeiras, mas o grande ajudado fui eu. Então, é uma troca maravilhosa. É o olhar, é o carinho, é como eles nos admiram, como são gratos e ficam surpresos. você veio do Brasil só para me ver? Você veio só... Às vezes, pela situação que a gente vê o continente africano, de modo geral, é abandonado. A gente só visita, infelizmente, para retirar os seus recursos. E até hoje, muito acontece. Ninguém vê o africano, então, por muitas vezes, ele se sente abandonado, excluído. E ele fica muito feliz quando percebe que uma pessoa viajou horas e horas, gastou do seu dinheiro para comprar uma passagem para ir vê-lo, para brincar, para conversar, para ouvir. Então, para mim, isso é realmente o que mais me tocou, participando de uma caravana, e é o que é a fraternidade. Tanto que, depois que eu fui a Moçambique, eu senti uma necessidade, eu falei, gente, eu quero essa cura da alma com mais frequência. E aí, eu tive a felicidade de poder participar da caravana no IPESC, no trabalho da moça em dimensões na Campina Grande. Tive a oportunidade de participar da caravana no Retrato de Esperança, de visitar pessoalmente os projetos de Campo Grande, lá em Mato Grosso do Sul. Visitamos a Clínica da Alma, a sede da Fraternidade Sem Fronteiras. Consegui também, graças a Deus, visitar os projetos de Uberlândia, que também tem uma fraternidade na rua e uma clínica da alma. E também dei um pulinho em Dakar, no Senegal. Conheci, ajudei no aniversário de 10 anos da Fraternidade Sem Fronteiras. Estava lá ajudando em mais um projeto e sendo, na verdade, acolhido. Porque a gente leva bens materiais e realmente a pobreza, a escassez lá é muito grande. mas a gente recebe um carinho, um amor que eu nunca vi igual. Mesmo naquele teu parente mais afim que você se dá tão bem, é talvez parecido, mas eu não sei se é igual. Porque é tão natural a forma com que eles fazem isso que realmente te toca e te transforma. Então, para mim, a fraternidade é isso. A transformação é pura, profunda da alma. E quem quiser participar desses projetos no exterior? Quais são os requisitos, Fábio? Maravilha! No exterior, em princípio, o base é participar de uma caravana. Não é restrito a isso, porque se você tiver um projeto, você pode implementar, inclusive no exterior, vai levar a diretoria, eles vão analisar, se tiver a ver com os nossos valores, você vai ser autorizado a fazer o projeto, como acontece. A gente tem vários projetos entrando no site, visitando cada um, você vai ver que dentro do projeto é um projeto. Então, tem oficina de biocarvão, tem plantação dentro do projeto de cada lugar da árvore. Mas, de uma maneira geral, se você não tem um projeto para desenvolver, você conhece, participa, sendo um caravaneiro. E aí, para participar, nós temos só três requisitos. o primeiro, muito simples, você precisa arcar com as despesas que vai gerar o seu deslocamento, ou seja, passagem aérea, transporte, alimentação. A fraternidade sem fronteiras não vai lucrar com a sua ida, mas também não pode pagar porque a gente destina as doações para os assistidos. A gente, inclusive, é auditado, conferido, tem prêmios de excelência, porque o valor que a gente gasta com despesas administrativas é muito abaixo da média das ONGs, justamente para sobrar o máximo para que o projeto, o dinheiro chegue no fim, na atividade fim do projeto, que é socorrer e amparar. E aí, você paga as suas despesas, a passagem aérea, você recebe a orientação da Fraternidade Sem Fronteiras de qual é o voo para pegar, porque vamos todos juntos e voltamos juntos, uma forma de já começar a receber aqui o amparo do coordenador da caravana e você compra da maneira que puder, ou você usa suas milhas, sua agente de viagens, enfim, e vamos todos juntos, você paga a sua despesa, parcela lá em quantas vezes conseguir. A parte terrestre e alimentação, por questões de logística, a ONG providencia e pede do caravaneiro simplesmente para ele cobrir aquele custo, e aí ele vai ser recebido no aeroporto já na África com um transporte, uma van, um micro-ônibus a depender do tamanho da caravana, vai ter uma equipe com ele, o coordenador, motorista, cozinheiros, vai ter alimentação completa durante a viagem, café da manhã, almoço, jantar, alojamento, pagando a fraternidade o preço de custo para isso. É uma forma dele participar e ao mesmo tempo não onerar o projeto social e conseguir atender o máximo de número de pessoas. O segundo requisito é que ele seja padrinho ou madrinha de qualquer projeto. Não precisa ser do projeto que ele vai fazer a caravana, porque a intenção aqui é que ele sinta a conexão com a causa. Então, quando a gente faz o convite, conheça o site e você veja os projetos, a ideia é que você se apaixone por algum deles. e aí, se você queira colaborar, sinta aquela necessidade natural de ajudar. E é isso que a gente espera, porque a caravana, até é importante falar, respeitando aí os diversos gostos, na caravana da Fraternidade Sem Fronteiras não há espaço para o turismo social. Então, o que é isso? Tem projetos que fazem um trabalho parcial, trabalha de manhã e na tarde a pessoa fica livre para passear e conhecer aquele país. Na caravana não é essa a intenção. O trabalho é o dia todo. Então, a pessoa trabalha o dia todo e à noite descansa. Então, é importante ela estar conectada com a causa. O apadreamento é uma das maneiras de ver que realmente ele está junto da gente. E a última necessidade para ser um caravaneiro é a pessoa estar disposta a fazer o trabalho que é necessário. Não se adstringir a sua formação. Então, por exemplo, eu sou enfermeiro. Maravilha! Vai ser, se você quiser, aproveitado na sua obra de enfermagem porque há uma necessidade grande de atendimentos de saúde. Mas, por exemplo, a pessoa que chega na entrevista e fala eu sou enfermeiro e só quero trabalhar com enfermagem. Não me bote para fazer trabalho de auxiliar de enfermagem que eu não vou fazer. Tudo bem, a gente entende, mas conversa com ela. Olha, então, a caravana ainda não é para você porque é um trabalho de doação. E, gente, a doação é como Jesus se doou. É integral. É de coração. É de mão. É de braço. Então, é para fazer o trabalho de enfermeiro? Claro. mas se precisar fazer alguma outra coisa também, uma brincadeira, uma conversa. Enfim, são esses os requisitos. Muito simples. Ser padrinho, costear as despesas e estar disposto a fazer o que o coordenador precisar, que é tudo pensado com muito carinho para atender tanto o caravaneiro quanto as pessoas que lá vamos receber. Então, a caravana é isso. Sensacional. Então, fica o convite mais uma vez para os amigos ouvintes o site fraternidadesemfronteiras.org.br. Ali tem todas as informações. Tem uma aba chamada projetos. Nessa aba dos projetos, vocês têm acesso a todos os projetos da fraternidade com vídeos, com fotos. Tem o link para apadrinhar, né? pode ser dado também, doado também, valor unitário, né? Tem o apadrinhamento que é mensal, mas quem quiser fazer uma doação, uma bolsa, também fica à vontade, né, Fábio? Porque às vezes você recebe um décimo terceiro, um dinheiro que não estava esperando. Se é uma parte que quiser doar um valor único, também é bem-vindo esse valor, não é? E aqui você tem todas as informações, os e-mails e, como o Fábio falou anteriormente, os presentes. Então, tem livro, garrafa térmica, as camisetas. Então, tem vários presentes que é uma forma muito bacana de ajudar a organização. Fábio, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso programa. Queria que você deixasse assim, uma mensagem, né, para os nossos amigos ouvintes aqui da rádio. e esse convite para que a gente possa se tornar realmente um coração mais fraterno e, quem sabe, participar de alguma forma dessa família da Fraternidade Sem Fronteiras. Vamos lá. Só um lembrete rápido, eu estava olhando aqui a minha colinha, aí a gente tem, esse ano, caravanas para todos os projetos da África. Em maio, junho e julho, nós teremos caravanas para o Malawi, para o Moçambique, para o Senegal, e para Madagascar um pouquinho depois. Então, quem quiser conhecer ainda esse ano, é a hora. E a camisa é uma outra forma de ajudar, porque você comprando essa camisa, vamos levantar de novo aqui a mãozinha, você, além de ajudar com o valor que você vai pagar por ela, você divulga, porque a gente hoje tem padrinhos que conheceram a ONG vendo as pessoas andando na rua com essa camisa. E aí, anotaram o nome da ONG, que atrás nas costas está escrito, Fraternidades Sem Fronteiras, embaixo aqui também, e descobriram e entraram. Então, simplesmente vestindo a camisa é uma forma de ajudar também, de duas maneiras, tanto na compra quanto na divulgação. e o convite fica para que todos possam participar, cada um dentro das suas possibilidades e transformar vidas, sabe? E isso me lembra uma história, a gente tem aí no site os números que todos podem ver, o impacto que a ONG causa, mas eu quero falar aqui hoje da Especiosa, a Especiosa Marge é uma das nossas primeiras assistidas e ela é de Moçambique e a gente começou lá em 2008, quando acolhida era uma criança numa situação muito difícil como a maioria dos nossos que são órfãos, às vezes de pai e de mãe, e a gente encontra crianças de cinco anos cuidando já de dois irmãos, de três, de dois, e a Especiosa estava lá entre os nossos assistidos sem perspectiva de vida. Ela simplesmente pensava no dia, chegar no outro dia, porque não tendo alimento a gente acaba mudando muito as nossas expectativas. E aí veio a fraternidade, a Especiosa foi acolhida, recebeu alimentação, se recuperou, deixou de ser, né, aquela criança muito magrinha, desnutrida, e aí adquiriu a saúde, recebeu atendimento médico, dentário, evoluiu, recebeu aulas de reforço escolar, brincadeiras, e foi crescendo, e crescendo a Especiosa, foi crescendo a fraternidade, chegou a juventude e recebeu assistência para continuar os estudos, continuou os estudos no nível médio, que eles não têm condições de fazer sozinhos, porque as cidades são longe, e a fraternidade apoiou com o transporte e outras coisas, e dando também oficinas profissionalizantes, porque eles têm uma profissão. mas a Especiosa foi além, a Especiosa se tornou a nossa primeira jovem a entrar na universidade. Olha isso, gente, é tão básico aqui no Brasil, a gente conseguir colocar o filho com esforço na faculdade, lá ela só queria não morrer, chegar no próximo dia e comer, e ela chegou à universidade e já está formada, se formou na profissão que ela escolheu, e a intenção dela era eu quero fazer algo que eu possa usar quando me formar e retornar à minha comunidade. E cabe mostrar para vocês o que é a transformação que a Fraternidade Sem Fronteiras faz. Gente, lá em Moçambique, uma pessoa formada é raríssima, ela poderia trabalhar na capital, num emprego bom, porque ela estava muito acima da média. As pessoas lá são analfabetas, e ela tem um nível superior, completo, mas ela em um momento nenhum pensou em si própria, em mudar para uma cidade mais desenvolvida, com mais recursos e ter uma vida, vamos dizer, de classe média. Ela retornou para a aldeia onde ela foi acolhida e hoje ela trabalha multiplicando o que ela recebeu. Eu conheço a Especiosa pessoalmente, é um amor, e hoje é uma mulher adulta, e é isso, é um exemplo vivo da transformação que a Fraternidade Sem Fronteiras faz na vida das pessoas. E aí fica o convite, venha ser um transformador também, transforme o seu coração e o do outro para termos um mundo melhor. Que linda história, Fábio, que bacana, é emocionante, é gratificante, a gente agradece demais ao trabalho de todos vocês, de toda essa equipe maravilhosa. Quem quiser também ver mais informações, também tem o Instagram, o Instagram da Fraternidade Sem Fronteiras e o Instagram da Fraternidade na Rua Rio de Janeiro. Então tem muitas fotos aqui da Rua do Senado. Instagram Fraternidade na Rua Rio de Janeiro. Fábio, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Que Jesus te abençoe a toda a equipe, receba o nosso abraço, a nossa gratidão, viu? Obrigado, Sheila. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre Fraternidade Sem Fronteiras. Espero que essa mensagem chegue ao máximo de corações possível, porque é realmente gratificante fazer parte. A gente tanto ampara e acolhe quem precisa, quanto é amparado com o amor que é distribuído. É uma, realmente é uma excelente oportunidade para os dois lados e a gente precisa de mais mãos, mais coração, mais corações, porque a necessidade é grande. Já atendemos mais de 34 mil pessoas, mas ainda temos muito trabalho a fazer. Fica o convite. Vem com a gente. É isso, vem com a gente. Obrigada, Fábio. Um abraço. Amigos ouvintes, recebam o nosso abraço, o nosso carinho. Paz e bem a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.